Começou hoje uma operação da Polícia Federal para desarticular uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Estão sendo cumpridos 72 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão. Em pouco mais de dois anos de investigação, já tinham sido presas 84 pessoas. Foram apreendidos aproximadamente 37 toneladas de maconha, além de cocaína, crack, armas de fogo e 450 mil reais que seriam usados no pagamento de drogas. As buscas estão sendo cumpridas nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itapu, Guaíba e Maringá, no Paraná, São Paulo e Limeira, no estado de São Paulo, Vitória, capital do Espírito Santo e Poços de Caldas, em Minas Gerais.